Agora é a vez do bloco Fica a Dica com mais novidades e curiosidades da nossa língua. A dúvida de hoje é como se escreve e em qual momento se usa sobre e soube. Você sabe qual o significado das palavras sobre e soube? Elas são palavras distintas, mas parecem às vezes ter o mesmo significado. Ou será que alguma delas está errada? Sobre está certo e sobre está errado. Sobre. Sobre. E aí, já descobriu qual é a resposta certa? Então confere se ela está mesmo certa agora. Existe uma diferença muito significativa do sobre para o soube. O sobre é quando eu pego, por exemplo, uma caixa, como essa caixa de giz, e coloco sobre a mesa. Eu estou colocando em cima da mesa. Quando eu coloco sobre a mesa, eu estou colocando lá embaixo. Então esta é a diferença do sobre para o sobre. Sobre é embaixo e sobre é em cima. E na semana que vem tem mais bloco. Fica a dica aqui no TV Fevale Notícias. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, é só ligar para 3586-8837 ou mandar um e-mail para tvfevale.br.